Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal WhatsApp Esquisitão Mario aqui e rapaziada, tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Mother 2, mais um vídeo do Paulinho Louco Que é esse vídeo aqui ó, arrumando confusão de guiche no GTRP, vai ser loucura rapaziada, vou trazer pra vocês Lembrando que o link original vai tá aqui na descrição, fala o seguinte rapaziadinha, se inscreve no canal, dá essa força pra gente Dá o like e comenta o próximo react que você quer que eu traga, beleza? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react Ele já vai nos motoqueiros, opa, beleza? Com licença, com licença, com licença Com licença pessoal do motoclube, deixa eu sinalizar ali pra você, primão, dá rápido Vai lá, preto, sinalizar, pode vir, tá? Pode, pode, pode ir sinalizando aí, com licença Com licença aqui pessoal, beleza? Com licença gente, pessoas trabalhando, o que é isso? Tá uma chamada aqui do carro, pera aí cara, pera aí, pera aí rapaz Quem é isso, cara? Quem é isso? Tá me chamando pelo quê, cara? Tá me chamando isso aqui, primo? Essa porra é brincadeira, essa porra aqui? Não, rapaz, a gente foi ordenado e guichar um veículo que não tá com o PNR pago É, cara? É brincadeira? Quem é você? Não, brincadeira nada, cara É os primos do rebloque Primo da mecânica, pô, Pepe e Neném Pepe e Neném Quem é você, mano? Meu nome é Pepe e ele é do Enem Vamos resolver isso na calma, sem nenhum estresse Explica isso aí, primo A gente foi ordenado vir aqui, guichar uma van preta da roda vermelha Que ficava no redor do motoclube, a gente localizou ela e veio Verdade Aí tu não procura o proprietário pra saber se é pra guichar ou não? Qual é o nome do proprietário que vocês estão procurando? Tem razão É, cara... Pedro Bial Não, pessoal, desculpa, a gente ia ter falado Eita Calma, 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 vamos conversar Eu não acho Ah, ele fez merda, hein? Assim... Meu Deus do céu Pelo amor de Deus, vocês mataram meu primo, cara Pelo amor de Deus, meu primo Pelo amor de Deus Galera, vamos conversar, por favor Calmem, acalmem os anos Por favor Deixa eu explicar Pelo amor de Deus A gente foi ordenado aqui Só guinchar uma van, a gente só tá exercendo o nosso trabalho Pelo amor de Deus A gente não, por favor, cara Os caras vão matar o Gilson, velho Os caras vão matar o Gilson Eita, mataram o Gilson Olha Os caras são muito forgados, os caras não geram nada Os caras não geram nada Nós só estávamos fazendo uma resenha, velho Vocês sabem que isso aqui não vai ficar assim não, né, gente? Caraca, já vai ter remota Ele sabe disso, né? Esses caras estão lascados, velho Um minuto de vídeo Olha as pragas que eu encontro Nunca vi um jogo aqui Ué, jogando o corpo do Gilson O RP deles foi da hora, cara Vamos sair do RP aqui Pepe e Nenê é foda Pepe e Nenê foi boa aí Aí eu tenho que me controlar pra não dar risada, tá ligado? Não vai Mas você tava se explicando Só fazendo uma guinchada Resolveu matar Né? Tava fazendo meu trabalho Os primos do guincho aqui no jogo Os primos do guincho Não posso deixar? Então você vai ver então Você vai fazer então Quatro minutos depois, hein? Ixi, pô Chamaram o médico do negócio? Que isso? Caralho de guincho Isso aí Pera aí, pera aí Médico chegou aqui dentro aqui O que que tá acontecendo aqui? Pera aí Olha lá o médico lá Olha lá a câmera Ai, Toto! Eu, hein? O cara é eu, hein? Toto! Pô, a gente vai trocar uma ideia A gente vai trocar uma ideia A gente vai trocar uma ideia Eu quero trocar uma ideia Eu tô louco pra trocar uma ideia A gente vai trocar uma ideia Que isso, gente? Cara, o que que foi isso, cara? Eu que te pergunto, cara Tu vem aqui Não se identifica Eu quero revistar Tu tem que ter file nessa porra Mas se você me der a oportunidade De me identificar Antes de você dar uma bala Na minha cara A gente agradece, né, primo? Porque a gente chegou aqui Você foi simplesmente um ignorante Você me desculpa Mas você foi simplesmente um ignorante, cara Ignorante Eu tenho que ser ignorante, cara Vocês entram aqui Só um tiro de raspão Só pra tiner Tiro de raspão Chega algemando O que é isso? Chegar e falar o seguinte, cara Que que você tá guinchando na minha área? Vaza daqui Eu ir embora não, né? Você mete uma... Mas o Paulinho ainda vai ser com o meu herói Você não trabalhou agora? Dovagem A gente chegou aqui, cara Mas é uma verdade Eu não mandei Tu entrar na minha casa, cara Eu pedi pra vocês Tudo se identificar Você mora numa garagem? Fora aqui nesse moquifo? Nesse negocinho aqui É nesse moquifo Não, não Pera aí, pera aí Eu tô achando, gente Esse daqui Ele vai ter que ter um enterro na cidade Esse daqui vai embora Porque ele tem mais corpo que eu, velho Vocês chegaram e dizer que receberam ordem pra guinchar ali o nosso veículo de trabalho Isso Exato Quem que é o proprietário da van? Pedro Bial Deixa eu te explicar Deixa eu te explicar A gente tá... Ainda seis horas da tarde, hoje, guinchando veículos O teu é o décimo terceiro veículo e o último da noite Porque já tá um pouco tarde E aí a gente recebeu a ordem de guinchar esse último veículo Disseram que teria um pequeno perigo Porque os proprietários desse veículo são um pouco ignorantes Mas ainda assim a gente acertou o trabalho Porque a gente quer colocar o prato Ignorantes e pobres Ignorantes e pobres Ignorantes e pobres Cara, o cara tá com 15 e 5 Que 15 e 5, doido? Cara, olha, deixa eu te falar Se eu fosse alguém ignorante Eu chegava mirando a arma ali e roubava a van Eu tô trabalhando Se você tá com algum problema com isso Não faz sentido, né, o que ele tá falando Configure-se fazer uma denúncia Mas você meteu uma bala na gente Você perde a tua razão Você entendeu? É só processar a gente, é simples Processar não, eu não sou juiz Mas eu posso chamar aqui A polícia aqui Pra poder trocar ideia com vocês então Chama! Vamos lá, chama aí Chama a polícia Você está mascarado, dando tiro nos outros Simbando de bala Caluca né, cara Simbadeu essa, cara O pior, o pior que não vai dar certo, eu Guno Vou chamar a polícia com bandido aqui Pessoal, vamos chegar numa conclusão aqui Vamos chegar a um acordo Vamos chegar a um acordo Fala aí O que você tem de acordo Um carro de algum inimigo A gente guincha Eu só preciso de um carro Pra terminar a minha noite Um carro, um carro o alemão pega a visão olha só aqui para deixar nosso veículo de trabalho e sério que tem uma ordem para poder pegar o que é isso meu Deus do céu aí beleza não se identificar aí esse cidadão aqui tem 15 e 5 na mochila que que tu acha disso 15 eu não sabia disso é o outro é outro é 15 ou é 15 ou tá bugado cara é 15 15 cara tá bugado tá bugado não é 15 eu sou distribuidor de arma da cidade negativo 15 pistola posso te enviar para você ver não tô falando bosta não você acha que eu quero essa pistola maluco se liga para falar a verdade você tem cara que gosta de saborear pistola de mecânica não tava chata verizado plano e minha cara ela é umaacasica ó eu pe pissi nena só alemão e sem morar pessoal Olha aí, irmão. Saboreato, espala de mecânico. Bora, primô, bora, primô, bora, primô. Vambora, primo, meu Deus. Ai, 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 ai. Vocês arrumaram inimigos, vocês arrumaram inimigos. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Posso pegar o guicho? Cadê o guicho? Olha o guicho ali, olha o guicho ali, cara. Olha o guicho ali, primo. Olha o guicho, guicho. Entra aí dentro. Fechou, meu querido? Abraço pra vocês aí. Um abraço. Bom trabalho aí. Obrigado. Vamo nessa. Ah, vamo deixar isso pra lá, né? Não, deixa não. Claro que não. Nossa, ele é da hora, velho. Claro que não, cara. Viu quando eles riam em nós? Você parece becinho, cara. Você afronta o cara algemado. Espera a hora do ataque, maluco. É a regra da senhora. Cara, é que eu não consegui me segurar, primo. Eu não consegui me segurar, primão. Vamo esconder esse caminhão aqui, cara. Espera aí, ó. Aqui, ó. Vamo largar nesse beco aqui, ó. Bota aí, bota aí. Larga aqui. Na verdade, não tem nada escondido aqui, né? Mas vamo mesmo. Ó, eu vou te falar a verdade. Eu tenho 15 bala e só mais uma pistola. Você vai ter que dividir comigo, viu? Tá, cara. Ó, lá desse deve ser uns 10. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Caca ela no chão aí. Boa. Pega aí, pega aí. Pronto, conseguiu agora o desafio? Consegui. Agora sim, primo. Vai, vai, vai. Demorou 15 minutos pra ele aprender a usar arma na cidade. Não deu certo. Vamos já abrir aqui, pô. Opa, o que tá acontecendo aí, casal? Eita, o que é isso? Eita, o que é isso? O que é isso? O que tá fazendo aí? Ele tá conversando, mano. Oi, moça, tudo bom? Você pode dar uma paradinha? Você pode dar uma paradinha rapidinha aí, Cé? Você namora, moça? Eita. Namora. Melhor ainda. O que é que você namora? Melhor arraso em dia do meu. O que é que você namora? O que é que você namora, moça? Ei, falar pra vocês aqui. Vocês são bonitos. Você namora com ele, moça? Ei, vocês são bonitos. Meu Deus. Caramba, que doideira. Não namora mais. Quê? Meu Deus. Tá funcionando? Não tô nessa rua aí, moça. Vamos, 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 vamos. Oxi. O cara dá pra passar a cara, se você passar lá dá pra... Oxi. Olha, olha a rua aí, ó. Ah, quem é? Sota o guicho. Opa, beleza? E aí, beleza? Essa rua é sua? Essa rua é sua, cara? Não, não, não. Achei que tava abandonada ali, o que é isso? Ela tá, porque não é dele. Se ele falou que não é dele, é porque tá. O que tá acontecendo aí? Oxi. O que tá acontecendo aí, garoto? Olha! Ó, tá guichando. Ô, olha aquele guicho, aquele guicho legal. O que vocês tão fazendo na cidade hoje? Pô, o mesmo que eu sei, nada. Uma hora dessa da madrugada... Vagabundeando, pra falar. Vagabundeando. Verdade. Ó, é que é bom mesmo. Tá muito fofoqueiro, cara. É muito fofoqueiro querer saber da... Fala aí do guicho, que carro é esse, cara? Oi. Eu também trabalho na área aí, mas eu tô com mais simples aí. Como que eu faço pra descolar um déficit, meu irmão? Você tem algumas técnicas um pouco mais avançadas? Você me entende? Ou jagunço? Ô, jagunço. Pega a bola, pega a bola. Eu vou pegar, eu vou pegar. Fala pegar a bola. Ah, isso aqui tá... Não tá dando, gente. Eu tô tentando fazer uma vingança dramática, mas não vai rolar, velho. Não vai rolar. Ó, pegaram a bola, ó. Era pra ter ido direto na van, cara. Ah, perdemos a van? É, o cara pegou a van. Puta merda. Vixe, e agora? Cadê o mecânico? O mecânico tá trabalhando aí, ó. Oi. Dá um grau pra nós, dá uma... Dá uma... Uma carona aí, mecânico, pra gente, na rua de baixo. Não posso dar carona, irmão. É bom você dar a f*** dessa carona, você tá ouvindo. Abre esse carro agora. Não, gente, vamos fazer um triguete. Vamos fazer um triguete. O quê? Ele já entendeu, cara. Ele vai preparar a carona pra gente agora. Ele vai ter que preparar a carona. Não vai, seu mecânico, preparar a carona pros primos do Revoque? Ô, isso aqui é primo! Ô, isso aqui é primo! Aí, ó. Boa, primo! Pra quê? É isso primo! Pra quê fazer isso aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Menos um na terra aí, ó. Menos um na terra. É o mecânico que até te desalgemou aí, ó. Desalgemou aqui. Ele vai te algemar, ele vai te algemar! Não, vai não. Tem que ir te algemar. Calma, calma, calma. Ô, cara, você ainda tem a audácia de chamar a DM. Você quer ver coisas na sua cara, cara. O cara tá chamando a DM. Ele quer te algemar, primo! Ele quer te algemar, primo! 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 Tá bom! É o gemo! Você vê também, ó. É o gemo ou não? Aí, ó. Tá os dois algemados agora. Primo, ele não tá algemado. Tá, tá. Ele tá algemado. Ele não tá primo! Ele não tá primo! Ô, mecânico! Que isso? É mecânico, cara! Peraí, cara. Eu tentei amenizar a situação. Você viu, mecânico? Primo! Primo, pelo amor de Deus! Eu falei mil vezes. Deixa eu só falar. Deixa eu só falar pra você atirar. Deixa eu falar. Falei, então. Ele foi agressivo. Você viu que eu tentei amenizar a situação? Tá. Eu falei pra ele abaixar, que você tinha entendido e tal. Porque o meu primo é meio maluco, cara. Mas eu tentei amenizar a situação. E por que você matou ele? Porque ele é o gemoelho! Porque ele é o gemoelho! E daí? Mas ele não te matou. Mas ele é o meu gemoelho também, cara. Entendeu? A situação for a sua. Mas em nenhum momento eu tentei te matar, mecânico. Inclusive, cara, eu falei... Ele tava me ameaçando, botando arma na minha cara. Pô, certeza! Não, ele botou. Pede desculpa, cara, pro cara. Pô, des... Pede logo, cara. Vai logo! Pô, desculpa. Pô, desculpa. Pô, desculpa. Pô, desculpa. Eu vou chamar um médico ali pra reviver o cidadão ali. Se você quiser eu te provo, ó. Eu tenho um guincho ali embaixo, na rua de baixo. A gente também tá trabalhando nessa área aí, cara. Só que o nosso ainda não é registrado, mecânico. Mecânico, deixa eu te falar. Você foi muito gente boa com nós. Você foi muito gente boa com nós. Eu quero te pedir humildemente minhas desculpas, tá? E que isso não vai se repetir. A gente só vai pegar e ir embora. Só isso que a gente vai fazer, tá? Você, Carlos, pode ser sincero? O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá tentando rebocar carro também, entendeu? Claro. A gente viu o teu aí e veio ver o que tava rolando. Porque o nosso tá ali embaixo. Se você quiser eu te provo. Você pode ir lá e olhar lá. O nosso tá ali embaixo. A gente tá com guincho também. A gente tá trabalhando nessa área aí, cara. Irmão de irmão, é... Não valoriza a gente não, meu irmão. A gente quer seguir essa área, cara. Eu não quero ser um jacu desempregado. Calma, calma. Não chora. Não chora, primo. Olha aí, ó. Tô falando, cara. Não chora, primo. Não chora, primo. Deixa enxugar suas lágrimas. Pega, desculpa. Pega, desculpa o cara. Pega, desculpa o cara. Eu já pedi, eu já pedi. Desculpa pelo meu primo aí, mecânico, tá? Não, desculpa é o cara. Não, foi ele que matou, cara. Não fui eu não. Eu pedi desculpa aí. Não, irmão. Você tentou me dar uma coronhada ali quando você chegou. Você entendeu? Não. Eu não te batei não. Eu ia fazer uma zoeira, cara. Eu tava com arma. Eu pedi ter me matado. É. Vocês querem pra liberar aqui? Só queria que... Que isso, que isso, que isso. Puta que eu parei... Não fui eu. Pelo amor de Deus, não fui eu. Não fui eu. Saiu não vai. Saiu não vai. Não. Não foi você. Foi ele, foi ele, foi ele. Foi ele, foi ele. Tudo vai conspirando. Foi ele que bateu o teu marido. Foi ele que bateu o teu marido. Peraí, peraí. Não tem nada a ver. Foi ele que bateu. Foi ele que bateu. Foi ele que bateu. Foi ele que bateu. Foi meu primo. Foi meu primo que bateu. Não, foi meu primo. Foi meu primo. Se eu tô todo mundo ao mesmo tempo, eu posso pegar os botanqueiros. Meu Deus, cara. Foi meu primo, cara. Caralho! Foi meu primo. Criança, é horário de dormir. Peraí, eu tô gemado, mas não tô. Para de bater, para de bater. Eu tô me chamando de criança, pai. Para de bater mesmo. Nossa, que ofensa falar a verdade. Meu Deus, ele tem 17 anos de idade. Caramba. Vai, droga, vai droga. Vai, droga! Vai, droga! Vai, droga! Vai, droga! Não vale chorar pra babai, hein? Eu vou ser sincero, eu vou ser sincero. Agora eu quero vulgo com Deus. Se você perguntar pro mecânico, eu tô tentando dar uma acalmada nele. Porque ele tem um laudo psicológico aí de maluco. Entendeu? Entendi. Eu, eu sou gente boa, entendeu? Se você chegasse e pedisse alguma ajuda, eu ia desenrolar por cês, entendeu? Mas como que eu ia pedir a sua namorada? Não! Ah, não! Não, não, mas... Peraí, 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 peraí! Como que eu ia pedir a sua namorada? É foda, hein, mano? Tipo assim, eu tava querendo me relacionar com ela. Não é que você complica mais, mano! Como que eu ia pedir a sua namorada? Você seria tão gente boa assim de terminar com ela pra eu namorar com ela? Mas nem foi errado! Tá vendo, primo? Tá vendo? Hipocrisia. Mas é porque assim... Ó, ó, eu poderia ajudar vocês de outra maneira, entendeu? E o que que seria? Entendeu? Como assim? É. Sem emprestar ela só. Pode estar aqui... Só encorregado e destacado. Cara, cara! Deixa eu chegar aí, só nós três aqui, por gente liso. Gente, Lisa, o que fizeram pra vocês e o meu primo fez foi vacilo mesmo, eu falei pra ele. Mas assim, a gente tá indo... Eu perdoe vocês, eu perdoe. A gente tá indo realizar uma vingança ali no motoclube, entendeu? Cara, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Vocês dois, a gente vai na minha casa... Não, cara! Cara, mas olha aqui, se você me levar na tua casa, se você me levar na tua casa, eu vou perder o visual. Ele vai pegar fuzil, ele vai pegar fuzil pro primo. Mas olha só, a gente espera aqui, a gente espera aqui. Vai fazer o seguinte, ó, ó, ela vai estar com vocês aqui, eu vou lá buscar, entendeu? Ah, conheceu, viu? Cara, mas desalgema eu pra eu pegar o meu galeno. Ah, não vai desalgema, é pra segurança, cara. Não, cara, você vai me ajudar, cara. Por que eu vou te matar, deixa eu descer no meu bloco? E tu quer... Mataram meu marido agora, marido? Ô, Jep, por favor, desalgema, para de engravar. Eu tô me atrasando o meu problema. Eu acho que não vai ter vingança, não, rapazão. Ele vai tirar da sua cabeça, é. Não, amor, amor. Amor, ele tá chamando de amor, né? Eu poderia só fechar o jogo de um bar junto. Desalgema aí, na boa, você não tem nada ali com isso. Pessoal, ali tem. Pessoal, ali tem, você não tem nada. Ó, ela vai esperar, vocês vão esperar aqui, eu vou buscar. Vamos esperar aqui. Tá parada. Não vou dar passagem mais, não, viu? Meu bem, espera aí. Meu bem, espera aí, moça. Eu não tenho algema, você não tem um vento. Você gosta de riojo? Não, não. Pera aí, que eles vão sentir. Pera aí, que o anti-RB tá solto agora. Agora a ginela vai cantar. Pera aí, eles vão ver. Aê, turma, tamo retornando. Pra quem não sabe, as artimanhas desse jogo aqui, tem um bug. Você fecha o jogo e abre de novo e desalgema. Não volta com algema nenhuma mais. Não quer desalgemar, mas abusa. Use e abusa disso daqui, não tem problema. Vamos já... Ixi, tá até sem... Vai vir comigo, vai ser vir comigo. Vai vir comigo. Ok. Ela vai ajudar você, Paulo. Só pra você ficar bem esperto, tá? Tá um gemado, trouxa. Tá nós dois. Aí, ó. Aí, ó. Seu... Seu vagabundo. Morto de novo. A mulher já foi. Tá amunfargado. O que que aconteceu aí, cara? Oi, mano. Olha o gemelho, olha o gemelho. Por que que você fez aquilo comigo, cara? Não, cara. Vou se querer, pô. Olha lá, agora se querer. Tchau. Ah... Aí, ó. Sem querer, pô. Cadê o Gilson? Cadê o Gilson, gente? O que que tá acontecendo aqui, velho? Meu Deus do céu. Pera aí. Que isso? Informação ao mesmo tempo, gente. O trem tá... Tá tendo uma função ali. Aquele cara, ele quis ajudar. Falando que ia, tipo, buscar arma pra ajudar a gente. Só que acabou atrapalhando, velho. Por quê? O mecânico, a hora que ele fosse algemar, ele ia ganhar a confiança nossa. Eu ia picar uma bala no meio da casa dele, velho. Do nada, chegou todo mundo que a gente provocou nessa cidade. Pode crer. Eita. Pera aí, gente. Antes, deixa eu só fazer um negocinho aqui. Olha ele ali. Ah, você acha que eu quero essa pistola, mano? O que você acha que ela pegou? Que liga, né? Ele tá querendo. Nossa, pegou todo mundo. Pronto, os dois forgados. Vão embora. Que brincadeira vai mais rápido, gente. Pensei pra criar uma melancolinha aqui. Vão embora daqui. Preciso de mais bala, gente. Preciso de mais bala. Primo, onde que você tá, Primo? Pera aí, velho. Nossa, tem muito carro vindo até ali, gente. Ai, ai, acabou a bala. Acabou a bala, gente. Acabou a bala. Quita, quita. Corre, corre rápido, viu? Ai, o Carlol. Olha o Carlol. Um rasgão de tiro. Opa, 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 me rendo. Bora, bora, bora com o Michael. Você viu o Matal ali, cara? Vambora, então. Eu achei que você era inimigo, doido. Quem que eu sei, doido? Eu sou o Michael. Ah, é? Você tem posição aí, cara? De MK2? Nossa, mas você quer tentar fazer uma dessa comigo. Ah, cara. Mas você é um imbecil, né? Tenta com o dedo... Você do meu saco, eu não matei. Eu não matei. Que massa? Você quer matar aí? Não, rapaz! Vai que é curto! Eu vou te mostrar, rapaz! Eu vou te mostrar, rapaz! O que é que é curto pra esse, rapaz? Mas não nasci, tá? Que é imbecil! Cadê? Vou roubar aí. Passa esse taco de curso pra cá também. E o carro, tá aberto esse carro aqui? Eu trancou o carro. Ó, se você destrancar o carro... Eu te chamo médico. Ó, destranca o carro. Destranca o carro que eu te levo lá então. Vamos nessa. Que carro dele? Não, primeiro me leva lá. Que se tu conseguiu... O carro tá trancado, cara. O carro tá trancado. Se tu... Aí, vamos nessa. Se tu me salvar, eu te pago... O que que é que era ele? Pera, pera, pera. 50 mil. 50 mil. Vai, seu jagunço. Olha o dono da vó aí, ó. Vai embora também. Vou largar esse rapazinho aqui, gente. Pronto? Sai de Ferrari no baralho. Que sacanagem, velho. Caraca, tá rápido, hein? Que nada tá acontecendo aqui, pô. Que atropelada no baralho. A vingança já fez, beleza. O justo tá dando aquela alongada. Bora que bora, Paulo. Só dá uma olhadinha no veia, tá? O carro tá trancado? Ah, cara, o rapazinho trancou. Ele não é tão trouxa assim, não. Tem que te atualizar de algumas coisas. Ah, o quê? O alemão tá morto. O alemão? O alemão tá morto. Aquele de cabelo rosa também. Então já foi dois. Você foi lá? Fui, fui. Só que eu fui a vingança... Você batou o tambor lá dentro? Foi a vingança... Não, eu tinha duas balas, né? Eu usei as duas. Foi a vingança mais rápida que eu já fiz. O molequinho da van também já tá morto, tá? Aquele lá da... Você batou o molequinho da van? Tá morto. E aí, aquele dono da van também tá morto. Agora... Todo mundo tá morto. É, acho que só falta o mecânico, cara. Falta o mecânico. Será que eles vão pegar o mecânico? E uma coisa que eu posso falar... A moça, eu já matei? Aonde... Não, e olha só. E aonde que os mecânicos ficam... Cara, a gente... Era só pra gente. Cara, eu acho que nós tá fazendo tudo menos o que a gente queria fazer. Pra guichar carro. A ideia do vídeo era... Eu te falei mais cedo. Vamos guichar os carros? O que que nós tá fazendo? Nada. Olha aí, olha aí. Mas a gente não guichou? A gente não tá guichando agora. Olha aí, olha aí, ó. Pelo menos... No final, tá tudo certo. Eu tô com seis barras, seis. É, vamos, vamos. Eita! Eu preciso de um guiche, amigão. Eu percebi que o teu carro tá um pouco estragado aí. Eu preciso de um guicho. Óbvio, óbvio. Óbvio, óbvio ignorante. Olha o carro dele, cara. Olha o carro dele, cara. Caraca, mano. Parecendo uma tortuguita, cara. Tem uma música que a gente pode cantar. Cara, a gente tem que assistir assim, ó. Olha a limousine aí, ó. Opa, opa, o que que é isso aqui? É aquela lá de cima, olha lá, cara. Vamos guichar. Vamos guichar a limousine. Espera aí. Qual a música? Qual a música? A do Fagner? Opa, essa daqui é da qualitativa, viu, cara. Eita. Essa é grande, hein. Boa, boa! Olha, esse guiche tá me gritando, cara. Pra ser bem sincero, eu sei guichar, vai. Esse guiche tá me gritando. Isso. Ó, pegou. Agora o difícil é sair, cara. Aí, ó. Você tem que subir um pouquinho, cara. É só um pouquinho que pode. É, mas é só um pouquinho. Mas também se você for muito pouco, ele sai também. Isso. Aí, ó. Ah, já entendi, já entendi a parada. Já entendi. Eu não vou conseguir guichar um cara. Pra gente fazer nosso trabalho, vamos fazer direto também, né, meu primo? Vamos ter sucesso no nosso trabalho, né, cara? Dedicação, harmonia e sagacidade. Sagacidade. Caraca. É, entendeu? Isso é impossível. Cara, eu vou dar um ataque lá embaixo, velho. Vai, ataque esse negócio lá embaixo, velho. Jogou o carro lá embaixo, velho. Caraca. Cansei. Isso, isso. Joga esse jagunço lá embaixo. Isso. Isso. Caraca. Ah! Bêcil, velho. O guiche ainda tá pegando aí desse guiche guerreiro, viu? Vou falar pra vocês. O guiche ainda tá pegando aí desse guiche guerreiro, viu? No próximo vídeo O cara quer fazer o seguinte? Que hora que é agora da madrugada? Duas e meia Duas e meia Deve ter só esse cara de guincho na cidade Vamos fazer um chamado pro guincho, cara Nossa O cara vai vir igual patinho Caraca, eu só quero ver, rapaziada Mano, assim que sair vai ser o primeiro vídeo que eu vou postar Pode ficar tranquilo, rapaziada Tem que dar o like, dar o like Dá o like no nosso vídeo também, beleza, rapaziadinha? Faz o seguinte, se você estiver curtindo Tem uma playlist completa Vou deixar aqui, ó Uma playlist completa do Paulinho Você vai lá e é maratona, beleza, rapaziada? Ah, não se esquece de se inscrever no canal Tranquilo? Forte abraço, valeu e falou!